É isso mesmo pessoal, que vocês viram aí no título Saiu o novo código aí do admin, código de reset status Vou tá trazendo em primeira mão aqui pra vocês Também vou tá trazendo códigos de fruta E também vou tá falando sobre o sorteio, o próximo sorteio de frutas aqui no canal Ainda não testei o código, mas eu tô testando aqui com vocês nesse vídeo Mas antes deixa eu tá explicando mais sobre o sorteio de frutas E o último sorteio que eu trouxe aqui no canal foi sobre a portal aqui, né O cara que ganhou ainda não aceitou o convite de amizade Ele tem mais 3 dias pra tá aceitando Caso ele não aceite eu vou tá colocando pra fazer o sorteio novamente com essa portal aí Mas se você quer ganhar uma dessas frutas que eu mostrei É muito simples, é só você colocar por exemplo, igual eu tô mostrando ali Portal, underline e o seu nick do Roblox pra tá concorrendo ao sorteio da portal Se você quer ganhar qualquer outra fruta, só colocar o nome da fruta, underline e o seu nick E também é muito importante você deixar o like nos vídeos aqui do canal E se inscrever também, você tendo inscrito você tem mais chance de tá ganhando E só bora dar uma olhada ali qual é a fruta que tá disponível na loja aqui agora pra tá comprando Lembrando que eu ainda vou tá girando duas frutas aqui nesse vídeo Sim, você não escutou errado, duas frutas eu vou tá girando Porque eu vou tá entrando na minha conta secundária E vou tá girando nas minhas duas contas aqui Vamos ver aqui primeiramente, né Ó, tem a bomb, tem a fumaça Ó, a frutinha meio mais ou menos, né Mas vamos aí Ó, tem a light aqui, ó Essa fruta aqui já é muito boa aqui pro C1 pra tá farmando Locomoção muito boa Provavelmente não vai ter mais nenhuma, né Vamos dar uma olhada aqui só pra finalizar É, tudo fora de estoque, rapaziada Mas sem mais enrolação, bora lá pra Ilha dos Macacos Que eu vou tá girando as duas frutas lá com vocês Bora Galera, já tô aqui na Ilha dos Macacos, né Essa conta que tá aqui do lado é a minha Pode ver, ó Lima no BYT Essa que eu tô usando aqui é minha conta principal E a de azul ali com 100 skins nenhuma, né Bem fraquinha mesmo Minha conta inicial aí Já comenta aí qual fruta você acha que eu vou tá pegando nos dois giros Rapaziada Eu espero que venha alguma fruta boa Que eu sou muito azarado mesmo Já vou tá girando a primeira fruta ali, ó Como vocês podem ver E vamos ver qual vai ser a fruta que vai tá vindo Eu tô aqui na minha conta secundária pelo celular, né Vamos ver qual fruta vai vir Ah, já deram pra vocês verem ali, né Uma fruta muito ruim, rapaziada A bomb Uma fruta bem ruimzinha mesmo Vou tá guardando aqui, né Que essa conta nem tem fruta direito E agora bora pra minha primeira conta aqui Que eu vou tá girando com vocês Eu espero que pelo menos nesse giro venha alguma fruta boa Então vamos dar uma olhada aqui E também Como eu sou nível mais alto, né Então vai tá custando bem mais caro Aqui no céu é muito difícil tá tirando a fruta boa Vamos aí Ah, Falcon, rapaziada Quem nunca usou essa fruta aqui não sabe Essa fruta aqui só tem o voo dela Que é bem mais ou menos também É bem lento Ruizinho, ó Já tenho até uma Então vamos vir aqui E vamos tá testando uma coisa Me disseram que se eu soltar a fruta na água Ela some e eu vou tá perdendo Então deixa eu tá testando aqui Vamos dar uma olhada pra ver se isso é verídico mesmo Se perder tá de boa Como eu já tenho uma, né Então eu não ia conseguir armazenar de qualquer jeito É, e pelo visto é verídico Sumiu Vamos tá indo ali pra ilha Que eu vou tá passando o código pra vocês aí novo Código de reset status Também vou tá passando alguns códigos de XP aí pra vocês Que tá chegando novo aí no canal Iniciante ainda Não usou os códigos aqui do Bloxfruits Vou tá passando pra vocês E também vou tá explicando logo mais Sobre o sorteio aqui pra vocês Dessas frutas aqui Que eu tenho É muito simples de você estar pegando rapaziada Pra você estar participando do sorteio É só você estar deixando o like nesse vídeo Se inscrevendo no canal E comentando aí a fruta que você quer ganhar Underline e o seu link no Roblox Fazendo isso você já vai tá participando do sorteio E quem sabe você seja o próximo ganhador aqui do canal E agora vamos lá Que eu vou tá passando esse código pra vocês Que o novo admin soltou aí E o código de reset status Bora Então Tropinha O admin que passou o código aqui ó Tem até o vídeo dele que eu vou tá passando pra vocês Alguns pedaços Vai lá e já se inscreve no canal dele ó Gamerobot Ele traz muito conteúdo top lá Mostrando as novidades Dá essa moral lá no canal dele E no canal aqui também né família É muito importante você estar se inscrevendo Pra sempre que saiam as novidades como essa Eu tá trazendo aqui pra vocês E esse é agora o momento que ele vai tá passando o código ó JulioUpdateUnderlineReset Vou tá testando aqui no jogo com vocês também E família Pelo visto JulioUpdate Também significa que tá próximo aí de vir uma atualização em Julio É o que deu a entender por esse código Mas vamos lá tá testando o código com vocês E agora que eu tô de volta aqui no jogo Bora ver se esse código tá funcionando Se ele realmente é verdadeiro Ele soltou esse vídeo aí Mais cedo Hoje mesmo um pouquinho mais cedo né Eu já vou tá trazendo esse vídeo com vocês em primeira mão Pra vocês tá usando esse código aí E tá resetando seus status Vamos lá JulioUpdate Vamos ver aqui como é que Eu acho que é assim mesmo que se inscreve rapaziada Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho O underline aqui né Como o código é um pouquinho grande né Então as vezes até a gente se confunde Mas deixa eu dar uma olhada aqui mesmo como é que ele é Agora que eu já olhei aqui ó Rapaziada o código é JulioUpdate Aí vocês vão tá colocando Underline Do jeito que eu tô escrevendo ali Eu vou deixar bem grande pra vocês Tá conseguindo ver direitinho E reset rapaziada Deixa eu testar Aí funcionou mesmo lá Obtive um reembolso Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus itens Nos meus status Olha lá ó Reembolso obtido E agora sim que eu quiser usar esse reembolso Eu posso tá usando Família pode tá testando esse código aí Pelo que eu fiquei sabendo Eles removeram o Noob 2 Pro Que era um código de WXP aí Bem recente Tinha saído essa semana Mas pra mim aqui ainda tá aparecendo de resgatado Testa aí vocês que ainda não usaram Vê se tá aparecendo inválido Se tiver aparecendo é porque eles retiraram Não sei porquê né Mas como eu postaram um novo código Use esse código aí a Shiori Que ele ainda tá valendo Código de 20 minutos de XP Boost Lembrando que esses últimos códigos Que eu tô passando aqui de WXP Como esse ó JCWK São códigos para iniciantes Provavelmente se você está mais tempo Já mais evoluído Você já usou esses códigos né Mas sempre tem gente nova chegando aqui no canal Então dá uma olhada aí Conferência esse código aí ó Sub2 da Egroque O terceiro código na verdade né Que eu tô passando pra vocês E pessoal Se você tá assistindo até agora E ainda não deixou o like Nem se inscreveu Não dá essa macada não Dá uma essa moral no canal Ajuda aí que é de graça Não custa nem um segundo E vai tá ajudando bastante Sempre eu trago vídeos novos aqui pra vocês Trazendo as novidades aqui do BloxFruits Como esse vídeo de hoje né Que foi um código novo que saiu Eu já trouxe pra vocês E se você quer ficar por dentro dos sorteios aqui Que tá participando Não esquece de estar comentando a fruta que você quer ganhar No seu nick do Roblox aí nos comentários Um abraço e até o próximo vídeo Um abraço e até o próximo vídeo